O que é que tem que ser assim, o meu derrubo não tem fim Eu te quero a todo instante, vem meu amor pra falar Só por eu falar comigo Amor sem beijinho, mochecha sem caldinho, sou eu azul sem você Sem poxa e palhaço, namoro sem me abraço, sou eu aqui sem bobo Tô louco pra te ver enxergar, tô louco pra te ter nas mãos Tentar me perguntar sobre a sua vida, falta no meu coração Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu tô com as horas pra poder te ver, mas o meu ódio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu tô com as horas pra poder te ver, mas o meu ódio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior Tem que ter a cor do céu, tem que ir ao meu pai, não pode falar por mim Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não vou mais mais, eu não vou mais viver, meu velório é o animal que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não vou mais, eu não vou mais viver, meu velório é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não vou mais, eu não vou mais viver, meu velório é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu não existo longe de você, minha solidão é o pior que eu vivo Eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te amo, 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 eu te amo Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu acho que é uma curva, que eu morri em igreja no chão Bairro, milha, milha, velho, braço, sobrante, sempre a externa Pois bem, sim, sim, sim E a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante E a brilhante a brilhante a brilhante E a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante E a brilhante 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 a br Obrigado.